A Federação dos Trabalhadores na Agricultura promoveu um curso de negociação coletiva para dirigentes sindicais. Dirigentes de sindicatos de trabalhadores rurais de Alagoas participaram de um curso sobre negociação coletiva. O treinamento foi realizado na sede da FETAG durante esta semana. A palavra de ordem é mobilizar para barrar a perda de direitos conquistados. Esse ano, além de ameaça ao emprego pela redução da cana, o pessoal está enfrentando uma novidade que não é das melhores, que é a reforma trabalhista que deve entrar em vigor a partir de novembro. Por isso, os sindicatos estão sendo mobilizados através da FETAG para segurar os direitos. O meu objetivo agora é não recuar nos direitos já conquistados pelos trabalhadores. Edvaldo, a gente está mobilizando o campo, o movimento sindical, para que o que a gente tenha na nossa convenção coletiva, a gente mantenha. Porque essa reforma trabalhista, ela mexe muito na CLT. E a gente não queremos que o trabalhador seja tão prejudicado por essa reforma. Somente nós que somos assalariados rurais. O objetivo do treinamento é conquistar avanços para os trabalhadores. Negociação coletiva é isso. É você, no meu entendimento, é você dar uma melhorada em muitas coisas que a lei, que está na lei. A gente não podemos retroagir.